e aí pessoal como é que vocês estão caramba velho eu pedi para por 6 dólares aqui mas acho que vai ser muito eu acho que vai ser muito mesmo da 91 eu estou com meio tanque ainda devia ter pedido 5 dólares vamos ver de repente não né eita perreba vamos ver se chega vai meu falta só um pouquinho cara agora é um saco isso aqui porque tem que segurar 6 dólares rapaz encheu até pertinho da marca eu esqueci que eu tinha meio tanque ainda havia me esquecendo dos pequenos detalhes deu um galão e meio esse tanque aqui é 2.2.4 ou 2.3 galões mas deu certo né o duro é que para você continuar a colocar vocês viram ali tem que apertar aquela borracha cara porque é grande o caminhão ali não é bravo né você tem aquela borracha na boca ali que ela tem que estar pressionada contra o handle que a gente chama para ela para ela por gasolina se ela não tiver pressionada ela não põe gasolina medida de segurança né cara ninguém consegue jogar gasolina fora aqui por exemplo eu não sei primeiro eu não sei porque que alguém que gostaria de jogar gasolina fora só que é de segurança eu entendo isso daí mas atrapalha aqui né velho isso mas e aí como vocês estão aí Marli só porque você falou que você já está decorando o caminho fiz um pouquinho diferente hoje daqui para lá é a mesma coisa tá mas esse pedaço aí antes já era diferente do sul se eu tivesse tempo eu ia até por um outro lugar mas não tenho tive que parar para botar gasolina cara aí complica tá fio vai ficar passeando aí que eu tenho que trabalhar tá frio e de dia tá quente cara de noite um gelo eita mas eu tô no negócio de pegar sinal vermelho hoje velho que que é que é essa e agora que eita vai abrir rapaz e olha que vontade de guiar né que vontade abre o sinal lá e agora o que eu faço eita nós eita nós a ins3 da BMW eita vamos ter que parar aqui ó como é que vocês passaram de final de semana ontem foi um dia produtivo aqui para mim eu levantei cedo que sábado vou te contar o diazinho complicado sábado eu tô acostumado na na mordomia velho eita nós quase que eu fui vendo aquele sinal verde lá eita ficou ainda bem que eu nem pus o pé no chão sábado eu tive que ficar fazer meu serviço diferente moço do céu cheguei em casa só tomei banho tem uma esticada nos cambitos cama aí domingo levantei cedo né opa vamos passar os dois vamos passar os dois ae aí ontem já peguei acordei cedo fui lá calibrei os pneus da moto né que tem que calibrar com temperatura baixa e tava frio como hoje tá frio cortei meu cabelo fui no mercado cedinho não peguei fila porque o pessoal não gosta de levantar cedo no domingo mesmo né pensei que era meio dia eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer cara é aí foi só relaxar é e é e é nesse relaxamento todo que eu deixo um abraço aqui da Califórnia pra você aí é onde quer que você esteja me assistindo e nos vemos no próximo vídeo um abraço e até e aí e aí